Oi, crianças lindas, vamos cantar um pouquinho? Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Quem aí gosta de comer? Mas eu não estou falando de comer coisas doces, alimentos doces. Eu estou falando de alimentos que são considerados saudáveis. Quem aí come o que a mamãe e o papai oferecem todos os dias? Na hora do almoço, na hora do lanche, no café da manhã. Eu quero saber de vocês aqui. Quem aí gosta de comer milho, mandioca e jabuticaba? Já experimentaram? É uma fruta bem docinha, gostosa. Eu gosto muito. E o que mais nós temos aqui no cartaz? Nós temos arroz, nós temos banana, nós temos pimenta. Não, pimenta eu não gosto não. Arde a boca. E aqui nós temos o quê? Frango, carninha. Quem gosta de proteína? Macarrão, que nos dá bastante energia para estudar e brincar bastante. E aqui nós temos repolho, couve-flor. No nosso vídeo anterior, nós vemos, nós estudamos sobre os direitos das crianças. E aqui nós temos mais um direito, que é o direito à alimentação, a uma boa alimentação. Então, todas as crianças devem se alimentar bem, comendo esses alimentos ou outros alimentos que vocês têm um hábito de comer em casa. Mas, que vocês lembrem que nós não podemos comer muito doce. E os doces, a gente pode comer de vez em quando, com pouca frequência. Agora, esses outros alimentos, nós devemos comer todos os dias, tá bom? Eu quero que vocês caprichem aí na atividade de vocês, porque a professora pediu para que você recortasse os alimentos que você mais gosta de comer, tá bom? Caprichem, então, a atividade de vocês, tá? Beijinhos, tchau, tchau.